E aí vingas, é suave secorne? E é web aí. É suave secorne? É suave, suave, tranquilo. E aí? E é web aí ainda assim, então ele ia assumir de vez. O Big Brother? Aqui que é o Big Brother, ele nessa casa amarela aqui ó. Tá bom, obrigado. Pode entrar se ficar à vontade, viu? Trazer um buffzinho, né Dito? Trazer um buffzinho, né? Não, não garantir, né? A vitória. E aí? Tranquilidade? Sempre, né? Até faltar 20 minutos pra acabar minha tranquilidade. Enquanto dá pra respirar... Bora, né? Meu Deus, fodeu o mouse em pé dele, agora acabou. Tá buffado. Agora chegou o carregamento, sabe? Não dá pra falar com eles. Não dá pra falar com eles. Não dá pra falar com eles. É só depois de jogo. Quando ele não perde, ele xinga o outro, gente. Olha lá, olha lá. Fala dele, né? Mordex. É o nome do boneco ou você que falou? Não é o nome do boneco. Hoje é a dica pra hoje que vai acontecer. Como é que você vai picar? Nossa, o mordei Kaiser é que nem... Não! Você toma uma briga assim, você vai viciar de novo. Muito doce. É isso, Gui. É isso. Tipo assim. É sério isso? Não, cara. Não é porque a gente fala alguma coisa. Isso é tipo, não é bom. Toma no meio. Toma no meio. Ó, ele saiu fora, é isso? Sabe quem tá na hora não? Ele deve estar. Ele deve estar também. Tá mesmo? Tá. Web na mão. Curio. Ah, velho. É a carinha dele. É a carinha dele. É a carinha dele. Hã? Vai zoar ele lá hoje. Não, mas isso é óbvio, né? Deixa vocês ganharem. É duas felicidades que eu vou ter. Vocês ganharem hoje e eu vou poder subir lá e zoar o Grêmio. ArrobaXhuliaAP perguntou. Por que a sua abster corno tá uma mulher bonita? É contigo isso aí, mano. Cara. Oi, o Corrado Espada chorou, hein? No último discurso. Foi bonitinho, foi bonitinho. Tá louco? Foi por pouco. Foi por pouco, foi por pouco. Sentimental. 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 O cara chorou no casório, eu choro em tudo, mano. É verdade. Quando a gente é campeão. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô no... Qualquer midlife crisis, tá ligado? Marra. Marra. E aí eu fico assim. As coisas importantes pra mim tem muito valor. Aí eu choro. Você chorou quando a gente subiu? Sim, lógico. Dois anos no circuitão ali lutando, sofrendo. Você tá maluco. Agora é o que eu falei. A gente sofreu, chegou a jogar relegation pra cair pro dia 3. Hoje a gente tá na semifinal do CBLOM. Olha a diferença. Depois é feliz. Lógico. Mas eu vou ficar tenso na hora do jogo, mas eu tô feliz. É isso. Quero agradecer a vocês, primeiro de tudo, porque foram dois anos na merda. Foi foda. E foi bem o que o JP falou. A gente tá há dois anos lutando pra sobrevivência, lutando pra tá em lugares que a gente não deveria estar lutando pra sair de lá, lutando pra não cair pro tier 3, só em situação merda assim. É isso que eu quero dizer. E hoje a gente tá lutando por uma vaga na final do CBLOM. Independente do resultado, a gente tá orgulhoso pra caralho de vocês. Pra caralho, não é pouco. Olha de onde saiu, olha de onde chegou. E vocês merecem. Seja qual for o resultado de hoje. Vocês merecem. Tá lá na final, vocês merecem ir pra Islandia. Porque a gente sabe que vocês trabalham. Eu tô aqui com vocês o dia inteiro, todo dia. Só queria agradecer. Beleza? Beleza. Algo a Hugo Red. É nóis. Vai sair um dois contra um. O problema é que o Gilgo apanhou bastante. A FNB usa o seu flash. Vai escapando por enquanto do AES. Chegou o Ian. Bastão teleporte do time da Red. É uma venda. E se aproxima. E já garante o Fast Blund. O Gilgo ficou pra trás. O Ian quer caçá-lo. Mas não tem jeito. São três contra um. Então ele tem que sair. E o Fast Blund fica na mão da Red. Movimentação. Vem atrás do time da Vorax. Eles forçam então o teleporte do Gilgo. O Assomou muito dano. Tenta o Engage. O Ianp. Tenta forçar demais. Proveio que ele já foi eliminado. O time da Vorax não consegue devolver. Gilgo faz uma linha de frente absurda. De longe o Matzio quase tenta dar dano. O único é que a Red vai se segurando. Abates saíram. E a Vorax continua perseguindo. Foram demolidos. Já tem double na mão dele. Ele vem pra pegar mais um. O Matzio quase um monstro. E a Felipe garante o abate. E agora sim. Já derrubou as duas torres. E com essa vitória absurda eles vêm no GG. Fizemos uma atriz onde a gente não lutou. Mas é isso a gente fazia. Aí beleza. Aqui a gente pegou sua wave. Aí tu quis dar B. Aí beleza. Agora o René com Flores. Os caras querem esse Drake. E o que a gente fez? A gente tentou um ping aqui. Isso aqui foi troco. A gente quis dar uma oportunidade. Isso aqui foi troco. Foi assim. Acho que o cara tomava BK. Se tu tivesse dado ER ele morreria aqui. Cê tá ligado né? Sim. ER. Ele vem pra cá. E a outra cabeça dele ele tá morto. Mas boa. Executamos mal. Perdemos a fight aqui. Não era pra fazer. Pegamos a torre top. Estamos treinando. Os caras pegaram o Drake. E daí agora. Não tem como voltar nesse jogo. Tipo. A gente vai ter que fazer milagre. A gente vai ter que ficar fightando. Eles vão ter sempre a visão. Eles vão ter sempre a pressão. E é isso. Olha isso aqui. Me diz quando você queria fightar que eu não deixei. Aqui. Tô avisando desde aqui. Que eu botei o push no cara e a gente vai jogar na minha janela. Sim. Mas aí o titan quer dar B pra aí. Ele quer dar B. Aí. Tipo. Se o seu carry. Não acha que ganha fight. Ele precisa do item. Não tem o que tu fazer. Sim. Olha. Olha isso aqui. Você sabe que não dá pra ganhar fight. No fundo tu sabe que não dá pra ganhar fight. E aí mano. Completa desastre. Esse jogo tava totalmente controlado. Aí a gente só desrespeitou coisas que a gente já sabia. E aí. E aí. E aí. E aí. Tomou. 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 que o titã agora foi eliminado. E aí. E aí. E aí. vai pra cima com tudo. Ele tem que usar o Ragnarok. E aí. E aí. E aí. Ele vai saindo. Vamos ver. Porque o FNB tentou um flanto. Ele quer chegar ali no titã. Já deu muito dano. A Vanger é um alvo. Acabou morrendo. O jogo continua. Bota. Nice rapaziada. Boa o caralho. Vamos para o cara. Vamos para o cara. Caiu as duas torres. E já era. É GG. Um vocês treinaram pro Baron. E aí. E aí. E o outro vocês. Como é que tá hoje. No jogo. E o outro. Tá bom né. Mano. Vamos virar essa porra. É. 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 A gente já veio com essa mentalidade. É só 3-2. Vai ser 3-2. Só tem duas. Só tem duas. Só tem duas. Os caras estão usando minha banana. Aam. E aí. Ele é um caso que eu tenho que fazer e você nunca recusa o Baron de Fora. Cara, eu usava o E. Dois. Vai usar o E. Vai, vai com a bora. Contra o Kari não dá. Contra o Deer não dá. Os dois não dá. Os dois não dá. O Deer é por bem. Muito melhor pra isso. Mas devia Kari é pro Jog. Mas o Kari não, você toma um pau mano. Não vou aplicar contra o Kari de novo. Já tá me fudendo. Eu prefiro mil vezes jogar contra o Deer. Eu não vou pegar o Jog. Eu também não vou, não vou. Vocês querem jogar com 3D, mei? Não, vai ter os dois. Ah, se for, vai banir os dois de porra, porra. É por isso que cena fica open. Vai ficar cena open, só que no site fica um déficit muito boa conta da cena, vei. Só que a gente tá banhando trash. Por que isso tá banhando trash, porra? Tá banhando trash. Porque a gente não quer jogar TK. Que? A gente não quer jogar TK. Por que a gente não vai jogar de nautilus com? Contra? A gente não vai jogar nem nautilus. Sim, eu quero jogar de nautilus contra. Pode ser, então. Eu quero bater match com match em cima deles, porra. Porque tipo, se eu pegar TK, os caras ficam frio no jogo. Eu não gosto disso, cara. Quero bater match com match com saco, eu sei que não brilho. Eu escuto. Sim, né. Aí jogar match no trágico, foda-se. 3 minutos pra ir no banheiro. Tá ligado? O Luciano tava voltando. Aí eu tomei o Miguete no Mijão, morria, a gente perdeu o terceiro drago. É porque todas as vezes a gente tá tendo a situação de que 3 quer, 4 quer, 1 não quer. Tá ligado? E aí se 1 discorda, já tem que parar já, mano. Se 1 discorda, tem que entender o motivo do porquê que ele tá discordando, mano. Não, aquilo ali foi os caras, a gente queria gastar cooldown, mas a gente ia ter pressão n8. Sim, e é só fazer o certo, né. A gente ainda assim vai ganhar dos caras, porra. Eles tão, eles tão tentando me cortar, eles tão tentando me cortar todas as minhas rotações. Tipo, eles não, tudo que você acha, pelo menos tudo que você tá achando, eles tão fazendo o oposto. Porque, tipo, eles, tu viu o que que o Volibear fez no game 2, quando o Tardivirus? Ele veio direto no bot, a wave do, já era dos caras. E aí eu tentei passar, eles me cortaram por nada. E o cara ia ficar full atrás do mapa, porra. Eles não tão ligando pra tempo no mapa, eles tão ligando pra ele e falar tá. A gente vai se posicionando, o Dragão tá na metade da vida, o FNB vai pegar o MegaNar agora. Olha o NAR, 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 olha o NAR. Tô batendo o NAR. Joga todo mundo na parede, mas o Yupp vem chegando, controlando muito bem. O Ice pulou, só que ele vai sendo derretido. O time da Borax continua, porque já conseguiram duas eliminações de tanto tempo a jogada, mas Ice Desbolado, roda de choque, tomou o kill instantâneo. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pô. Basta a Jinx, basta a Jinx. Basta aí, basta o Draft. Fica esperto pra Jinx, fica esperto pra Jinx. Basta a Jinx, basta a Jinx, basta a Jinx, basta a Jinx, basta a Jinx. Não consigo hitar, véi. Nossa, a Jinx acabou, véi. Os caras tão muito fortes já, meu. O que eu falei pra vocês no começo. Me parabéns por chegar onde vocês chegarem. Perder é uma merda, ninguém quer perder. Os caras jogaram o melhor, porque acabou. Não tem essa não. Eles chegaram top 4 ali no Brasil. E é isso. Eles saíram do circuitão e vieram dar pau em todo mundo. É triste porque vocês sabem que vocês podiam ganhar. É foda, é uma merda. Mas acontece. É o esporte. Isso é esporte. É uma merda. É um merda. É um merda. É um merda. A CIDADE NO BRASIL